Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é sabadão, já são 5h50, hoje é dia de pedal, acho que é o primeiro vídeo de pedal que eu vou trazer aqui para o canal. Eu estou voltando a pedalar agora, então vocês vão ver aí que os tempos são altos, que a dificuldade é grande, mas a gente que quer fazer uma prova aí no final do ano tem que começar a se dedicar agora no começo do ano para chegar lá bem, né? Então hoje a gente vai rodar 40km, a gente está meio assim sem o objetivo exato, porque como está voltando o pedal agora, então primeiro a gente tem que voltar para cima da bike para depois ir estabelecendo aí alguns objetivos. Então hoje para dar uma rodagem aí legal, a gente vai rodar uns 40km, depois eu vou correr mais 5km para também não ficar hoje sábado sem correr, tá certo? E amanhã que é domingo eu vou capaz, que não vou fazer nada caso dê muita vontade ou desespero por só ter corrido 5km hoje e amanhã talvez eu corra novamente, mas acredito que não vai acontecer. Então eu vou mostrar todo o pedal aí para vocês e no final comenta aí com vocês como foi, como está sendo voltar para cima da bike e voltar a pedalar também, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, no pré-treino aí vai um cafezinho, tá? Pequenininho para também não tomar muito café, apesar de eu gostar demais e também aqui é chia com banana, uma paçoquinha destruída aí no meio e chia, tá? É o ideal que eu teria que comer? Não é, mas é o que eu tenho aqui hoje e é o que vai servir para a gente conseguir fazer esse pedal e correr aí, beleza? Vamos ajeitar a bike agora, pegar as coisas para a gente sair finalmente que a gente já está atrasado. Bom pessoal, estamos chegando aqui já. Nós vamos pedalar aqui no caminho indo para a Serrana, na Vicinal. Aqui o percurso que a gente consegue fazer, ele é bem grande na realidade, porque aqui como é a estrada, dá para a gente rodar bastante. Só que como o pessoal costuma ficar só numa pequena região aqui e ficam dando várias voltas e tem um pouquinho de subida, tem um pouquinho de descida, mas assim, a maioria é plano, né? Então nós vamos seguir também esse percurso para que também, por questão de segurança, né? Para não pedalar sozinho e também por questão de que seguir num terreno plano é melhor, porque como as provas que nós vamos fazer também são em terreno, a maioria pelo menos plano, né? É interessante a gente treinar dessa forma também. É claro que existem treinos específicos que é importante, pegar subida, pegar descida e fazer em giro de marcha alta e tudo mais. Mas aqui a gente vai seguir esse percurso que a galera geralmente aqui faz na Vicinal. Vocês vão acompanhar aí tudo comigo e vão entender um pouquinho do percurso. É beira de estrada, é bonito, eu acho bonito aqui, principalmente quando o sol está nascendo, é bem legal. Acompanha aí as imagens que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, rapaziada, chegou a hora, vamos começar o pedal aí. Agora vão ser, acho que uma hora e meia por aí de pedal. Vou filmando tudo para vocês no caminho, vai ser bem legal, bem interessante. Vamos comigo, que o tempo, quando a gente estava chegando estava sol, mas agora apareceram umas nuvenzinhas aí. Vamos tercer para não chover. Vamos tercer para não chover. Bom, pessoal, temos o início da primeira volta aqui. Aqui onde a gente está, é como se fosse um circuitozinho, onde cada volta dá mais ou menos uns 10, 11 km. Aqui hoje nós vamos dar quatro voltas. Hoje até que não tem tanta bike, achei que ia estar um pouquinho mais cheia. Bastante gente correndo, pessoal de assessoria. Então, eu vou filmando para vocês aí durante todo o percurso. Vou mostrando todo o caminho aí para vocês. Valeu! Tchau! 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 Bom pessoal, fim de mais um treino aí, hoje eu não filmei os 5km pra vocês, porque aí foi rapidinho, é o percurso que a gente sempre faz, então a gente fez aí um pace de 4,40, 5km depois de pedalar 40km, então pra quem faz tempo aí que não pedala, até que tá bom a corrida, tá bom o pedal, realmente é diferente correr depois de pedalar, obviamente, mas eu nem lembrava como é que era isso, então é bom que a gente vai voltando aí pros esportes, né? Pessoal, é um pouquinho difícil filmar em cima da bike, principalmente por conta do movimento de carro, né? Que dá um pouco aí de medo de acabar acontecendo alguma coisa, e também por medo de desequilibrar mesmo, então, como a gente não tem uma GoPro ainda ou algo assim que dá pra gente prender em algum lugar, todas as imagens foram feitas na mão, hoje a Ana não conseguiu vir comigo, também não consegui ninguém pra filmar aí, então vocês vão ver aí que as imagens às vezes vão ficar um pouco trêmulas, um pouco desfocadas, mas foi o melhor que eu consegui fazer aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece de se inscrever no canal e deixar um like aqui pra gente, muito obrigado por ter assistido!